Olá, olá, que tal? Que tal, que tal, que tal, que tal? Bem, estou prestes a dar uma aula agora e vim aqui só para falar algo muito importante em relação quando muitas vezes a gente acha que está muito velho para estudar alguma coisa, acha que já passou muito tempo, acha que não merece estudar um instrumento musical. Então, o meu conselho de amigo e de professor é que, independente da idade, busque estudar um instrumento que coisas lindas acontecerão. O fato de a gente estudar música faz com que a gente pense melhor, a gente raciocine melhor, a gente fica um ser humano mais lapidado. Então, estudar música não tem idade. Tenho exemplos de vários alunos de todas as idades, pessoas mais velhas, de experiência e de idade também, resolveram estudar um instrumento e descobrem coisas, descobrem possibilidades onde faz uma diferença muito grande para as pessoas que os rodeiam. Então, estude música, independente da idade, influencia as pessoas à sua volta a estudar música, isso faz uma diferença muito, muito, muito grande. Estude música, independentemente da idade. Não tenha idade. Pense na sua mente e busque, compre um instrumento, vá em busca de um professor e estude música, independente da idade. Viva música, viva arte, viva o Marte Amarco!